Seguinte galera, agora estamos aqui do outro lado da cabeceira da pista e lá na frente eu acredito que tem um A340 para decolar. Então a gente fez um vídeo do lado onde os aviões chegam e agora do outro lado da cabeceira por onde eles vão estar decolando, tá bom? Se liga! E vem! Segura! Segura! E lá se vai um A340 da Air France, muito massa